A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Estou passando a coisa que não me competem de mais Mas você é bravo Olha quanta gente Tem um bastão, você é professional Um bastão Um bastão Um bastão é um gergo técnico Não imagino o que pensam aqueles que assistam o vídeo Não prego Salutei Salutei Não vi a câmera aqui 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 Até mais Não vi a câmera aqui Obrigado. 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 Laura Laura Mettetevi in panchina dentro de lá Mettetevi Obrigado. 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 Obrigado.